Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Mr. Hopps Playhouse 3 No vídeo passado paramos por aqui, inclusive desculpe, acho que a música estava muito baixa Como esse celular é um pouquinho diferente, a maneira que ele coloca o som também é um pouquinho diferente Então não deu pra contar muito bem Pronto, eu acho que assim tá bom, acho que não vai acontecer nada de ruim É aqui, aqui, aqui que eu tenho que começar Pronto E agora que começa o terror Ai Jesus amado Por que esse jogo, tipo, esse jogo ele não tem Ele não vira a tela Jesus amado, não tô vendo o que eu tô fazendo Mano, esse jogo ele não vira a tela Mano, eu não consigo olhar pra frente Isso vai ser um problema Eu não posso garantir que eu vou me sair bem nesse jogo Porque eu não consigo olhar pra frente Quer dizer, pra trás Eu pensei que fosse o bicho É que na... Na demo do jogo Aparecia um bicho Mas não é agora Só mais tarde Essa parte aqui ainda tá de boa Oh Jesus Ai 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 Amém. Também não ajuda a catela a ficar preta. Peguei tudo? Ela não pode saber a verdade. Você já tá aqui, criatura? Oxi! Mas você não era pra estar aqui agora não? Oxi! Ai! Jesus! Mano, não era pra ele estar aqui agora? Mas era... Era pra ele vir só mais pra frente? Jesus! Tá vendo? Não dá pra você confiar nesse jogo, não. Não dá pra você confiar em nada nesse jogo. Ai! Tá vendo? Tipo, isso aqui só tava na demo. Agora tá tudo diferente. Ai! Mentira! É, ela tá bem diferente da demo. Ach, rui! Hã! Eu caí na mão! O que eu fiz? Ah, isso aqui recupera a minha vida? Ah, Jesus, sinceramente, eu já estou me arrependendo de ter concordado em jogar esse jogo. Estou fazendo isso por vocês, porque vocês queriam. Sendo bem sério, se fosse por mim, eu não jogaria. É porque eu sou muito ruim nesse tipo de coisa, mano. Espera aí, deixa eu olhar de novo. Dá para ver que esse negócio não está muito bom, porque a tela não vira, está com essa bagunça. Eu não sei se eu vou me sair muito bem nisso, não. Tá, primeiro é o... Isso daqui. Sei lá como é que eu vou fazer. Deixa eu ver, o primeiro é aquele dali, então, né? Estou meio torto. Será que eu tenho que voltar? Tá? Ah... Tchau. Por que eu tenho que voltar a fazer alguma coisa? Eu já comecei o jogo e já estou parada aqui. É sério, gente. O que eu faço? Porque esse negócio aqui está... Eu tenho que colocar de um em um? Se for assim, eu já errei, então. Porque eu coloquei aquele ali errado. O negocinho, depois esse x, e aí o tridente, ok. Deixa eu ver, cadê o negócio? Aqui, pronto. Vamos ver se é assim. Ai. Agora esse daqui de baixo. Oxe, tem alguma coisa. O que é isso aqui? Que eu não tinha visto. Você estava aqui? Deu, hein? Para mim que isso aqui não estava aqui, não. Então, gente, eu voltei aqui. Já é outro dia, já. Para eu mostrar para vocês o que aconteceu nesse prendido esse jogo. Esse negócio aqui é a vez medida. Bora para cá? Que bom que eu já começo depois que saiu aquele bicho. Eu realmente não esperava. É que a demo do jogo, ela é... Será que dá para voltar? Não, já não dá para voltar mais. Ah! É, da outra vez, não tinha dado muito tempo. Vai, vai, vai! Deixa eu ver se está do mesmo jeito. Porque eu voltei aqui ontem para conferir. Porque eu fui dar uma olhada nos outros vídeos e, realmente, as gameplays em PC, tipo, a versão para PC é diferente. Tipo, nessa parte aqui, por exemplo... Já não estava assim, já. Mano, mudou de novo. Eu juro que não estava assim, não. Tá, deixa eu ver se é o que eu estou pensando. Cadê? Onde é que era para eu ter... Eu juro, mano. Tipo, eu voltei para cá no jogo. Por algum motivo, essa porta estava aberta. Essa porta estava aberta. Tá, mas enfim. A ideia é que, tipo, toda vez que eu aperto o botão que está certo, aparece uma coisinha verde aqui. Eu não lembro qual que era o que eu tinha que fazer. Deixa eu ver... Qual que era a ordem mesmo? Vamos ver se agora eu consigo acertar. Vamos ver, né? Para vocês verem que o negócio ficou realmente bem bugado. Hum... Era para aparecer alguma coisa aqui. Mas não está aparecendo. Vamos tentar fazer o negócio que está aqui, mais uma vez. Aí eu vou sair do jogo e voltar para ver se é a mesma coisa. Mas tem uma coisinha que eu tenho que mostrar para vocês antes. Antes de eu seguir em frente, é melhor eu mostrar para vocês o que aconteceu nessa parte aqui. Para vocês verem o que aconteceu. Eu juro que quando eu entrei naquela parte, dava para... passar. Olá? Pode me ajudar? Essa parte aqui é segura. Não acontece nada, não. Essa parte aqui também é diferente na versão para PC. Era para ter uma escada aqui. Como eu já peguei a chave, não está aqui, então acho que não é obrigado a eu pegar essas coisas. Eu já passei. A parte interessante é aqui, ó. Eu não tinha visto isso aqui antes, mas quando você clica... Então tá. A parte interessante é aqui, ó. Era para essa porta abrir, mas ela não abre. Eu vi isso aqui na versão para PC. Era para isso aqui abrir, mas não tá abrindo. Eu não sei se isso aqui é um bug ou se a versão para mobile mudou. Mas tá aqui, ó. Essa porta era para funcionar. Eu vi que na versão para PC, eu vi as pessoas gravando e era para dar para entrar aqui. Mas por algum motivo não funciona. E tem alguma coisa que eu tenho que mexer ali para poder avançar. Essa foi aqui e funciona, mas a outra não. Você já sabe como é que é se eu avançar para cá. Então... Eu vou tentar resolver aquele outro puzzle mais uma vez, mas... Só dizendo para vocês que eu vim aqui nesse jogo de novo. No caso, isso foi ontem. Porque eu estava testando, eu estava gravando outro episódio. E aí eu acabei me cansando. Eu fui dar uma olhada no vídeo, né? Como eu disse, para ver se tinha alguma coisa que eu tinha feito errado, porque não estava funcionando. E aí, tipo, eu percebi que estava diferente. Então, eu abri o jogo. Eu deixei o jogo aberto, enquanto eu vi a gameplay, só para conferir. E aí eu notei que essa porta aqui não estava abrindo. E aí depois que eu voltei, que eu liguei o jogo de novo, a porta daquele outro puzzle estava aberta. Aquela passagem ali estava aberta. E, tipo, está tudo errado nesse jogo aqui. E aí, tipo, está tudo errado. Ah! Oxa, 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 oxa! Olha, 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 olha! Está vendo, olha! De novo! Está vendo, olha! Eu fui teletransportada! Olha! O negócio agora está aberto! Foi isso que eu disse que aconteceu para vocês! Está vendo? O negócio bugou! Está aberto! eu entrei no jogo, eu voltei pro menu, pra outra fase e aí quando eu voltei agora, tá ligado, ó o puzzle, pelo que eu vi tipo, eu tenho que apertar os botãozinhos aqui e quando eu acertar, aparece uma luzinha verde aqui, mas tá do lado errado, não era pra aqui, a versão de computador os botões ficam aqui, ó mas essa passagem aqui não era pra tá aberta tipo, o jogo tá agindo como se eu tivesse completado o puzzle mas não deu tipo, bugou, eu não sei se é porque eu resolvi o puzzle da maneira certa eu não sei se eu resolvi o puzzle da maneira certa no vídeo passado e aí o jogo meio que salvou o que eu fiz, tipo, ele bugou, não consegui passar, mas o jogo tá salvo e salvou o que eu fiz mas não faz sentido porque eu não avancei de fase essa parte aqui tem isso aqui que eu vou ver porque ó, tá bugado bora, né, já que eu passei, bora mostrar pra vocês então a gente vai aqui do outro lado, né que por sinal tem mais ali mas eu não vou mexer porque eu não sei o que tem então, né, eu não acho que eu vou conseguir fazer isso porque tá bugado tem outra porta aqui mas eu não sei se eu tenho que entrar e tipo como eu disse, a porta da outra fase tá bugada então, eu não sei o que eu tenho que fazer deixa eu só conferir porque vai que isso aqui não, isso aqui é outra fase já é outra parte aquela parte lá da porta que tava fechada já é outra coisa eu lembro que lá tinha um daqueles elevadores vocês lembram aquele elevador que tinha no segundo jogo? aqui já é outra coisa já dá pra eu voltar? tá vendo? foi o que eu disse eu entrei no jogo depois que eu pausei tipo, eu pausei eu voltei pro menu e quando eu voltei tava assim eu liguei o jogo aqui ontem pra testar aquela porta que tava fechada porque eu vi no computador e olha a situação o jogo bugou geral, né pelo menos acho que eu vou usar isso no próximo vídeo quando eu for gravar de novo porque isso já ficou um pouco grande eu vou tentar isso de novo pra me poupar um pouco de tempo fazer o que, né o jogo tá muito bugado, gente eu realmente queria jogar esse jogo porque eu tô curiosa pra saber mas eu genuinamente não sou muito boa nesse tipo de jogo e com e bugado desse jeito também fica difícil, né tá aqui a prova o negócio saiu sozinho eu não fiz nada então, gente esse vídeo já ficando por aqui espero que você tenha gostado no próximo eu trago mais eu vou tentar o meu melhor pra avançar eu não sei eu não posso garantir que vai ter vídeo todo sujito porque pra essa série eu acho que eu vou tentar editar ela até porque, como eu já expliquei eu tô jogando em outro celular eu tô pegando esse celular aqui emprestado pra jogar o jogo porque ele não funcionou no meu celular normal então o formato da tela é um pouquinho diferente então eu vou editar não só pra deixar o formato mais normal, né no formato do YouTube mas também pra poder editar um pouquinho pra ficar um negócio um pouco diferente, sabe talvez pra dar um A novo pro canal porque geralmente eu gravo os vídeos e eu não edito nada mas eu vou tentar o meu melhor pra editar pelo menos um pouquinho essa série então eu não posso garantir que vai ter vídeo todos os dias porque além de gravar eu vou ter que editar e eu não sei muito bem como é que eu vou avançar nesse jogo porque ele tá um pouco complicado como vocês viram, né tem bugs acontecendo várias vezes como esse negócio aqui que ontem não funcionou eu terminei de gravar o vídeo achando que eu ia ter que fazer alguma coisa aí eu voltei e bugou aqui agora eu também testei isso ontem então tem algumas partes do jogo que pode acontecer a mesma coisa e eu não tenho como prever a gente vai ter uma gameplay muito caótica e eu vou fazer o meu melhor mas se chegar algum momento em que eu chegar no meu limite eu desisto e não vou jogar mais pelo menos por um bom tempo talvez eu não desista se vocês insistirem mas no primeiro momento em que eu chegar no meu limite eu não vou mais querer jogar o jogo porque realmente tá meio complicado e mais uma vez a demo do jogo e essa versão final estão bem diferentes principalmente entre as versões tanto a versão mobile quanto a versão pra computador então tem algumas coisas aqui que eu não sei muito bem como é que eu faço esse puzzle aqui por exemplo na versão pra computador tá diferente na versão da demo no caso você tem que pegar algumas coisas pra colocar aqui a estrutura tá completamente diferente por isso que eu não sei tem algumas partes que vão ser meio complicadas e bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau